E aí galera, beleza? Meu nome é Grosurosa e vai começar mais um vídeo do escape na cidade. É um seca-sovaco de respeito esse aí. Esse aí você não pode falar que o cara não tem um seca-sovaco, hein, mano? Olha isso, velho! Esse é um seca-sovaco de respeito esse aí. Esse aí não cansa, não. Não cansa. Isso aí é tranquilão. Esse aí você pega uma viagem aí de... Você pega uma viagem de duas horas aí com esse guidão aí e a sua mão fica sem sangue, mano. Você tem que ficar abaixando a mão porque o sangue não consegue pulsar. O coração não tem força pra pulsar o sangue pra mão, velho. Tá rolando uns ventos meio estranhos, meio torto. Então eu acho que vai virar o tempo mesmo, cara. A frente fria! E por enquanto a gente tá aí... Comecinho aí do inverno e por enquanto só fez calor nessa porra. Olha o seca-sovaco ali na frente, ó. Vamos voltar a falar dele. Então, você fica duas horas aí no... Eu acho que dá hora. O cara fica parecendo um pássaro querendo levantar voo, né? Dá hora. Esse é custom zero raiz, mano. Esse aí é o custom zero raiz mesmo, esse cara aí. Ele olhou pra cima pra olhar no retrovisor. Sensacional. A custom toda zoada, como se se dá alto. Plata de lado. A seta tá quebrada ali, caída. A moto toda amassada. Escapamento aberto, ó. Esse é custom zero. Esse é custom zero raiz mesmo, mano. Uma verdadeira amostra de um custom zero raiz. Da hora, mano. Esse aí só quer saber de andar de moto, mano. Sensacional. Tá de colete. Animal. Top. Top, tiozão. Você vê esse vídeo aí, ou alguém que conhece ele, dá um toque pra ele. Eu achei ele top, mano. Tá saculejando essa moto, mano. Eu preciso trocar esses pneus logo. Tá começando a ficar foda de pilotar a moto. Ah, eu vou por aqui também. A lacatinha ali com a Harley ali, tá difícil. É muito apertado esse escorredor. Olha lá. Essa Harley é muito grande. Aquela... Puta, agora nem sei o nome das Harley mais, mano. Eu sou da época da Fatboy e da Dynamo. Ela caiu. Ela caiu. Oceka mica. Elavia você tá tranquila. Eu aguento aqui no meio de descrição. Eu vou por aí. Perivo. Eu vou por aí. Eu vou por aí. Mas eu vou por aí. Fez nada Fez nada Tá bem? A sua perna não machucou não, né? Vai ficar roxo só Vai ficar roxo, cara É muito grande a moto A moto dela é muito grande, cara A moto dela é muito grande E ela é pesada, entendeu? E ela é pequenininha a moça E aí eu acho que ela não teve, tipo assim Vamos falar assim o que acontece A moto deve ter tombado pro lado E ela não teve força pra segurar, entendeu? Ela não teve força pra segurar Provavelmente, mano É isso aí E aí a perna dela não deve ter aguentado E a moto tumba Mas não fez nada, mano Não fez um arranhão na moto dela Então Então é isso Flagrantes do Lutrascaático de São Paulo Caralho, mano Eu tava falando Ela tá se complicando no corredor Na hora que eu olhei A moto tava no chão, cara Eu falei Nossa, velho Não consegui filmar, mas Pelo menos É isso aí Você vê que, mano Na hora que acontecem os bagulhos Não tem preconceito Não tem porra nenhuma, mano Se fosse uma CG ali caída Uma scooter Um homem, uma mulher E a gente ia lá também ajudar, entendeu? Sabe por quê, mano? Na hora que você cai Você fica meio chateado assim, sabe? Você fica meio porra Você fica meio triste assim Daí Aí alguém levanta a moto pra você Tipo, te perguntar se tá tudo bem Já, tipo Já te alivia assim Emocionalmente, entendeu? É isso Maravilha, mano Eu tô ficando por aqui Valeu, um abraço Beijo, beijo Até o próximo vídeo Fui!